Agora meio dia e um e o TBC começa com informações sobre o guarda civil baleado por engano nesta madrugada. O Lucas Barbosa está a postos com os detalhes pra gente. Lucas, ele estava tentando impedir um assalto e foi baleado por um segurança, mas que coisa confusa, né? Boa tarde pra você, meu querido. Bem confusa, viu? Boa tarde pra você, Michele. É você aí do outro lado, uma excelente tarde. Uma confusão porque ainda na madrugada, ali por volta das duas horas, a guarda civil metropolitana, né? Um veículo com três guardas, estavam ali fazendo uma patrulha pelo centro de Goiânia quando eles foram chamados pra uma denúncia que havia homens dentro de uma loja de eletrodomésticos na Avenida Ianguera, furtando. E aí, ao chegarem lá, eles se depararam já com esses homens saindo, né? Fugindo, levando eletrodomésticos e também algum dinheiro ali, que não foi divulgado a quantidade. Nós vamos ver nas imagens aí do assalto, que não foi essa, não foi a primeira vez. Seria a segunda tentativa. Ainda não tem informações aí porque as investigações estão seguindo pra saber se de fato eram as mesmas pessoas. Mas essas imagens aí mostram a primeira tentativa, onde eles entram aí e verificam na madrugada de ontem, inclusive, essas imagens. Eles verificam e pegam alguns objetos ali e furtam. E aí, a loja, no dia seguinte, já tomou algumas medidas, mas não adiantou porque teve esse registro novamente. Ao chegar ali no local, pra gente entender toda essa confusão, o guarda percebeu. E aí, ele continuou a ação de verificar ali se tinha outra pessoa dentro, no interior da loja. Mas, nesse momento, o segurança de um estabelecimento ao lado percebeu e entendeu que seria ali o terceiro dessa dupla aí que estava assaltando essa loja. E aí, ele acabou atirando, acertou na perna. Nesse momento, os outros guardas civis metropolitanos perceberam ali, correram e mobilizaram esse segurança. Explicaram a situação que se tratava do guarda e não de um terceiro ali, de uma pessoa que estava pra assaltar. Ele foi encaminhado, o guarda civil, para o hospital de urgência aqui da capital, o Hugo, e foi liberado ainda na madrugada. Já o segurança foi levado à central de flagrantes pra ser ouvido, prestou depoimentos ali e depois ele deixou. Com essa situação toda aí, a guarda civil agora trabalha juntamente com a polícia militar pra tentar encontrar esses suspeitos que participaram dessa ação. Mas ficou um susto aí e também uma confusão até, né? O guarda que já, esse segurança que já entendia ali que tinha acontecido um outro assalto, ficou preocupado. E ao ver aquela situação, não pensou duas vezes, mas a guarda civil metropolitana se posicionou, dizendo que o que os guardas fizeram, aí atende o procedimento padrão já determinado que todos façam. E aí, após essa verificação, ficou essa informação aí de que o guarda passa bem, não teve ferimentos ali graves, apenas o tiro pegou na perna dele, viu, Michele? Ainda bem, né? Que susto, né? Mas esse tiro na perna, a gente sabe que tem risco, né? A gente, semana passada, noticiou um policial que durante uma ação por acidente, né? A arma dele disparou na perna e ele veio a morrer, né? Ainda bem que tá tudo certo, né, Lucas? Obrigada pelas informações. Ainda bem que tá tudo certo, né?